Programa TPM Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados Clicou ou vendeu O seu classificado digital Imagine você não poder ingerir o leite E você sabe que o leite você encontra, né? No bolo, no sorvete, no milkshake Todas essas coisas boas de morrer, né? Ou melhor, de viver Vamos ficar ligados que já já no TPM você vai estar sabendo muito mais Olá, boa noite! Hoje nós estamos recebendo o nutrólogo Dr. Fernando Badur-Chueiri E nós vamos falar, gente, sobre a intolerância ao leite A lactose Doutor, por que que isso acontece? Isso acontece por causa de uma incapacidade Que o intestino, acontece com o intestino De produzir uma substância que é a lactose E aí ocorre uma... não há digestão Então ocorre a falta dessa enzima E a gente não tem essa digestão perfeita, né? Aí não consegue digerir a enzima dessa lactose É, a lactose, na verdade, vou explicar melhor Ela está presente no leite É o açúcar do leite Isso Então as pessoas que têm intolerância Elas acabam ocorrendo que tem uma... Essa enzima não é produzida E ela causa alguns sintomas por causa disso, né? Quer dizer, então, eu quero entender melhor No caso, então, essa intolerância que você acabou de dizer Ela tem assim... ela decorre de vários processos Isso, então... No indivíduo Isso ocorre por causa da digestão Todos nós, quando tomamos o leite O leite contém um açúcar que é chamado lactose Certo Então esse leite entra em contato com o intestino E quando a pessoa tem a deficiência dessa enzima que é a lactase Que vai consumir... Que é responsável pela digestão Isso, a lactose Aí, ele tem... tendo essa deficiência Ocorrem essas reações todas, né? E quais são essas reações, doutor? Bom, essas reações são principalmente Com referência ao aparelho digestivo Por exemplo, a diarreia Que é muito comum nesses pacientes Eles podem ter distensão abdominal Por acúmulo de gases Aumento da produção de gases Porque ela não sendo digerida Acabam acontecendo esses sintomas, né? Doutor, outra perguntinha aí Existe uma... qual é a diferença no caso Sobre a intolerância E a alergia da lactose? Porque a intolerância é uma coisa E a alergia parece que é outra Isso A alergia, na verdade, seria uma reação Maior porque ela compromete O sistema de defesa Então, se a gente for comparar O que acontece com a alergia E com a intolerância A alergia é pior Porque quando o alimento Entra em contato com o aparelho digestivo Ela provoca uma série de reações Porque essas reações São decorrentes do sistema de defesa A intolerância não acontece Em reações tão fortes Como na alergia A alergia é muito maior E a alergia, de repente, dá, assim, uma causa De você olhar pra pessoa Inchaço, coceira Estado febril Exatamente São respostas Esse sistema imunológico Isso pode ser desenvolvido por reações de pele Principalmente reações de pele De alergia A determinado alimento Perfeito Agora nós vamos ver um depoimento Da Flávia, gente Que tem alergia à lactose Então, eu descobri quando eu era pequena Logo que eu nasci, né Logo na primeira mamadeira Que a minha mãe foi me dar Já me deu problema Eu já fiquei inteirinha vermelha Passei mal feio Minha mãe não sabia Ficou desesperada Não sabia o que eu tinha Levou no médico Aí que foi descobrir que eu tinha Problema com leite Então, eu fico inteirinha vermelha Corpo inteiro pegando fogo Vai fechando a glote A respiração vai fechando Em certos casos acontece também De eu ir perdendo a fala Antigamente eu passava mais vontade Do que hoje em dia, né Porque antes não tinha chocolate Não tinha nada Tipo, toda pessoa que não toma nada com leite Que não pode nada com lactose Olha pra chocolate Fala Poxa vida, meu Que vontade E eu morria de vontade de comer chocolate Agora, ultimamente fizeram chocolate sem leite Assim como também fizeram O leite condensado O creme de leite E um monte de coisa que não vai a leite Que na época que eu nasci não tinha Hoje, inclusive, tem o leite que é líquido Que já chega bonitinho na caixinha Na época que eu nasci não era bem assim, né Só tinha aquele leite em pó ruim pra caramba Que eu bebia, mas ficava quieta, né Que eu não conhecia outra coisa Mas doutor, eu prestei atenção numa coisa A alergia não é quando você ingere esse leite? Ou se você simplesmente deixar cair Você vai ter essa alergia também? É, na verdade ocorre quando a pessoa ingere esse alimento No caso, nós estamos discutindo aqui, é o leite, né Existem alergias a vários tipos de alimentos Mas a nossa discussão com relação ao leite Ela só vai ocorrer alergia Quando entrar em contato com o aparelho digestivo, né Que aí não vai ter aquela enzima responsável E vai provocar essa reação do sistema imunológico, né Exatamente, aí ocorrem essas reações de pele Que são mais evidentes no caso da alergia Não da intolerância, né É verdade, isso daí é uma coisa mesmo Que você esclareceu bem Bom, agora vamos ver o recado Da nossa patrocinadora Fisioforma Agora você já pode ser um licenciado A cidade aberta em Araraquara Para se diferenciar no mercado A Fisioforma desenvolveu um novo modelo de negócios Combinando novos tratamentos Com produtos e serviços da mais alta tecnologia Compondo a melhor equipe de profissionais Fisioterapeutas, esteticistas e nutricionistas Tudo regulamentado pelo manual de boas práticas Que assegura os padrões de qualidade Além de ser reconhecida pelos excelentes resultados Em tratamentos como gordura localizada Celulite, depilação progressiva definitiva Foto-rejuvenescimento e muitos outros O que assegura ainda mais essa credibilidade da Fisioforma São os diversos prêmios que a clínica recebe todos os anos Como o último Top of Mind Onde teve a liderança da marca mais lembrada Por 82% dos entrevistados Agora, nessa fase de expansão A Fisioforma busca investidores Conhecimentos e gestão são necessários Mas o imprescindível mesmo É você estar afinado com a filosofia de trabalho da Fisioforma E querer crescer junto com a marca O investimento varia de acordo com o negócio Customizado para cada região Olha, mas você pode ter certeza Será um ótimo retorno Então, para adquirir a sua licença Abrir a sua clínica Fisioforma É só entrar em contato conosco pelo telefone 16 313-744-888 Ou se preferir pelo e-mail Fisioforma.com.br Esse negócio vale a pena Você viu só? Ano novo, vida nova e negócio novo Você pode acreditar nesse É tudo de bom mesmo Eu estou endossando E agora o nosso comercial E nós voltamos já já Não sai daí não Se você concessionária ainda não anunciou Seus veículos no Clicou Vendeu Está perdendo tempo e vendas As maiores de toda a região Anunciam no maior classificado O Clicou Vendeu Possui mais de 60 mil visitantes Qualificados por mês Para anunciar É só enviar um e-mail ou ligar E você que quer comprar um carro Não compre sem antes pesquisar no Clicou Vendeu Encontre seu carro E depois vá só fechar negócio Ganhe tempo e dinheiro Quer comprar ou vender Acesse www.clicouvendeu.com.br O seu classificado digital Qualidade de vida é fundamental Para isso você tem que estar em dia Com seu corpo e saúde Na Fisioforma Você encontra aparelhos com tecnologia High-tech E técnicas modernas Para o tratamento de gordura localizada Celulite Flacidez Depilação progressiva Definitiva E muito mais Os tratamentos são personalizados E os resultados Supreendentes Comece a se cuidar agora E curta o verão do início ao fim Agende a sua avaliação